Isso é bacana envolvente , meu filho é alegria Astrã, astralzinha assim, ó Tem poder eu botar mãozinha assim, ó Pra ficar legal, fica bonito fazer assim, vamo lá Se você quiser Quem sabe o que é da sua luz? Se você quiser conquistar Pra me chamar Um amigo Que eu posso brigar Posso brigar Posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vou te namorar no lugar que eu morro Um bastante pra nós dois, um as dois das duas Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos na hora do lugar lindo Um bastante pra nós dois, um as dois das duas duas Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos na hora do lugar lindo Se você quiser, vou te conquistar Vamos na hora do lugar lindo Um bastante pra nós dois, um as dois Nós dois, nós dois, só eu e você Se você quiser, hoje vou estar, hoje vou estar Vamos trabalhar no lugar e no lugar O bastante pra nós dois, nós dois, nós dois Só eu e você E aí E aí Pensa aqui, ó 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 A resolver Sem você Não tem sentido viver Fico sem humor Sejam Não jogue o que vivemos fora Eu sou em você Toda hora Traz de volta o meu Sorriso Sem você Não tem sentido viver Sejam Não jogue o que vivemos fora Sem você Toda hora Traz de volta o meu Sorriso Não tem sentido viver Hoje é minha operação Ele nasce o ladrão É um destino Eu não sei Sem você Te agradecer Nem será o que sobrou Não confio Só quero ver Seja Seja Eu talvez to fazendo Implicas Nas suas nossas vidas Eu vou te provar Procure entender Eu vou me conceder De mais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar E andar e resolver Só que é você, não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Eu sou você, eu tô na hora Veste bom com meu sorriso Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Veste bom com meu sorriso Sem meu coração